Quanto é, senhor? 9,60 10,5 Que isso? Uma bala de troco Eu não pedi bala não, senhor Eu quero o meu troco em espécie, moeda sonante do país Eu quero gaita vives É que eu tô sem troco O senhor não aceita uma caixa de fósforos? O senhor não pega a sua caixa de fósforos? O que foi que aconteceu? O negócio é... O negócio é o seguinte Eu comi um sanduíche aí Pois não E atropelei aqui um refrigerante Na tabela da sunabe aí tá 9,60 Eu paguei com 10 mil reais Ele me veio com troco aí com chiclete, charutos, bala, caixa de fósforos Eu não quero isso Eu quero o meu dinheiro Gaita vives Senão eu vou reclamar na sunabe Porque é a polícia Afinal de contas, que país que nós estamos aqui? Calma, meu amigo Calma, calminha, calma Calma, calma, calma É um... É um catirofúrgues? O que eu tô pensando calma? Não é uma coisa nenhuma Eu quero é todo mundo de prova aqui Como homem aqui Não quer me dar meu troco Quer me larapiar Quer me larapiar Isso aqui, meu amigo Não tenho trocado Mas, meu compadre Que problema é seu Quem... Quem não tem competência Não se estabelece O senhor sabe como é? Olha aqui Eu sou brasileiro Tem meus documentos aqui Que país nós estamos? Eu não tô aqui pra ser roubado O povo tá cansado de ser lesado Comigo não Meu amigo Tudo isso por causa de 40 centavos 40 por 40 centavos Ou 40 cruzeiros Não é problema Não é uma quantia de menos O negócio que vem 40 e 40 O povo vai sendo lesado E desse jeito Não pode mais continuar Eu tô certo Eu tô certo O consumidor tá cansado de ser roubado Você não tem umas coetinhas aí não O consumidor Porque ele não quer levar É obrigado E o troco vem com desculpas Eu tô certo Eu tô cansado Então abre a boca Eu falo aqui Pronto Não brinca comigo não Aqui estão seus 40 centavos de troco Tá vendo como vale a pena reclamar? Vê como é que é Me dá uma bala aí Boa tarde Boa tarde Só se lembra de mim, né? É claro que lembro Eu fiz aquele financiamento pra pagar em 25 anos a casa própria Ah, o senhor é um privilegiado, hein? Isso aí E você sabe que durante 10 anos Eu vim aqui religiosamente, sabe? Se lembra? Pagar o financiamento direitinho Eu sou testemunha disso O senhor nunca atrasou Eu só queria saber agora Como é que eu faço com o restante do financiamento? Muito simples O senhor pediu um financiamento em 25 anos Pagou 10 anos Faltam 15 anos pra acabar de pagar 15? Pra acabar de pagar? É 15 pra acabar de pagar a casa Por quê? A casa acabou ontem, dona 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 A casa acabou ontem, dona